Música Bem vinda Anabelle, bem vinda ao nosso beventuário, nossa fábrica de cachaça e também de licor de chocolate. Vamos começar falando da cachaça. Acá, que hacemos la cachaça una vez por semana. Necessito de 500 quilos de canha de açúcar que se molhe e o rugo vem para cá com 250 litros. Acá preparamos la fermentação, 3 dias para que fermente. Depois de listo, passamos a um alambique de cobre para fazer la distilação. E sacamos apenas 50 litros da pura e artesanal cachaça com 40 graus alcoólicos. Cá em Brasil, tomamos assim, solo, suave, não, suave, 40 graus. Mas também fazemos tragos com frutas tropicais. Hazemos la caipirinha com limão e açúcar, já provou, buena, não? E tem o trago que hacemos acá também, com cachaça, coca-cola, relo e limão. E o nome desse trago cá em Brasil é samba. Mesmo o nome da música brasileira, samba. O baile samba? Sim, é um trago bem suave. E acá, quando as pessoas bebem muito, já vai para o samba, já sai bailando. E nossas cachaças, nós não vendemos a fora mercado, nem restaurante. La produção moitica, bem artesanal. Eu e a minha hija que hacemos tudo acá, por isso não vendemos para fora. Tua hija, como se chama? Marlene? Ah, Marlene. Sim, que nem temos para a venda la cachaça que fica dois anos na botija para que descanse. E as cachaças que estão nesses barris de rouble há trinta e um anos. Trinta e um anos. Aí vai cambiando lá o color, o odor e o sabor. Claro. Sim, e a graduação um pouco menos vai para trinta e oito graus. Aham. Sim. Esses são os nossos produtos acá na bodega. Depois seguimos ao outro lado para conhecer o licor de chocolate, que é especial. Vamos a ver o licor de chocolate? Sim, o licor de... Que também é especial. Sim, que é uma receita de família, que já vem de tradição, já. Ah, uma receita de família. Sim. Eu não vou ir a provar. Sim, esse vai... Me gusta mais. Vai gostar. E esse licor de chocolate, já vou falar, ele se elabora não com cachaça. Ok. Vai álcool de cereais. Aham. Chocolate em polvo, cacau cinquenta Nestlé. Mais ingredientes que se mescla. Aham. Acá, para a nossa amiga, para provar. E colocamos assim, em garrafões, por trinta dias. Bem. Todos os dias temos que bater para mover bem. Depois de trinta dias, vamos colocando aqui durante oito dias, para que filtre. Depois de oito dias, esperamos mais sete dias, para que baixe todo o licor que está cá, para sacarmos o chocolate que queira cá em filtro e preparar a crema de chocolate de licor. Que rico. Que seguimos provando, que é esse, la crema de chocolate de licor, que é o chocolate alcoólico. Sim. Vê que beleza? Vê que bueno? Vê que bueno? E acá, acá são os produtos. Isso são, aqui é la crema de chocolate de licor, la duração para trinta dias, não necessita refrigerador, não se derrete, sim. Isto acá se come solo, com tortas, com pães, bombons, serve para tudo. É como o rechino de los bombones. Sim, fica especial. E acá, os licores de chocolate, los cuatro tamanhos, las cachaças, de dois anos, e la cachaça de trinta e um anos. Porque estas son las masas sentadas, las masas brosas. Sim, se vê que já vai cambiando la color também, tudo. Claro, color, en esto vai cambiando. Felicitaciones. Sim. La verdad que é genial. E acá, todas las personas, quando vêm nos visitar, que faz a degustação, depois eu faço uma pergunta para saber se estão bem antes de ir. Claro. Sim. Perfeito. Então, eu sempre peço para que me diga la hora deste relógio. A ver se podemos. Sim. Me diga. E como é? Três? Não, olha o segundero. Os segundero? Olha os números. Sim, los veo. Sim, e agora me diga la hora. Claro, não sei. Não. Aqui três. E aí ocho. Sim. E que seria? Três menos oito, vinte para las três. Vinte para las três. Ah. Se vê que é na revés? Claro. Sabe por quê? Por quê? Para colocar em um bar, para confundir los baratos. Claro, para ver, claro. Sim, para saber se estão bem. Então, eu disse, a ver, tanto não estou bem. E na cidade só quem é da noite faz latir. Mas quando rola o som, todo mundo é rio. Terra, samba, vem para balançar. Eu quero agradecê-la a presença dos três a cá. Foi um prazer conhecê-la. E um grande abraço aos meus amigos argentinos que me visitam sempre, todo ano. Um beijo a todos. Manteiga, 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 Manteiga. Esprega as mãos. Bote na boca. Vai na manteiga, 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 manteiga. Te desce no compasso da manteiga, deboi só em minha vida, demorou para apalar Esse negócio dá um pouco na menina, levantando a mão em cima, prepare pra detonar Você desce no compasso da manteiga, deboi só em minha vida, demorou para apalar Esse negócio dá um pouco na menina, levantando a mão em cima, prepare pra detonar Estregue as mãos, bote na boca, vai na manteiga Vai na manteiga, 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 manteiga... Estraigas mãos, bote na nuca, vai na manteiga, vai! Vai na manteiga, 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 manteiga... Simba! Quero ver todo mundo passando a manteiga, meu irmão! Que aroma, Carlos! O que vamos comer hoje? Bom, temos um prato que está com mais tendência como entrada, são os bolinhos de pelloada, conhecem a pelloada brasileira? Sim, conhecem a pelloada, está rebosado, é tomaria. Exatamente, se chama bolinho de pelloada, mas são apenas umas croquetas, a base dessa croqueta tem queso, tem os corotos negros da pelloada, que seria a base, tem panceta ou bacon, que se chama aqui em Brasil, e a couve, a couve é um... nós a conhecemos como acélica em espanhol. Uma verdura que pode risotear. Exatamente, que ela dá um amargor, que dá um equilíbrio nas partes do corpo, que é bastante forte. E esse acompanha, uns bolinhos de bacalada, pronto se acompanhará com limão, este se acompanha com naranja. A naranja equilibra o plato. Claro, os ácidos. Exatamente. Por outro lado, temos o plato forte, que é uma novidade na casa, esse é um risoto de frutos de mar. Vale, tem camarão, camarão meio, tem rabas, mejillão e tem pulpo. O pulpo que é trabalhado e cozido por uma hora, uma hora e meia, vale? E depois passado por a glase, que seria toda a água da refusão do pulpo. Esse é o nosso risoto, harmonizado, arroz arbóreo, tem queso parmesano e o aroma e sabor de todos os frutos de mar. E, por suposto, tem que acompanhar a caipirinha. Também precisa de caipirinha. Com a caipirinha. Com a caipirinha. Brindamos a caipirinha. Analisando essa cadeia hereditária. Quero me livrar dessa situação precária. Onde o rico cada vez fica mais rico. E o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce. Bom-xibom-xibom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-b